Vamos observar aqui a performance de três empresas aí no segmento da moda, C&A, que vem acumulando alta aqui bem expressiva de 52,53% aí ao longo do ano, desde o começo aqui de 2024. A Guararapes aqui, confecções que vem crescendo 38,45% em 2024 e aqui lojas Renner subindo aí mais modestamente 7,84% ao longo do ano. Vamos começar aqui pela C&A, observando aqui a performance semestral do segundo semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024, a receita reduziu 14,4%, natural aí sazonalidade, segundo semestre costuma realmente ser mais forte, passou de 3,835 para 3,284 mil. E o lucro subiu 24,3% de 124,456 para 154,713, margem subiu de 3,2% para 4,7%, margem líquida aqui. Observando semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de 2,883 mil para 3,284 mil e saiu de um prejuízo aqui de menos 122,121 para 154,713. Ok, por aqui vamos ver os últimos 12 meses comparando aí com o ano completo 2023, a receita subiu 6% de 6,719 mil para 7,120 mil e o lucro subiu bastante, de 2,335 para 279,169. Aqui é importante observar que o lucro subiu bastante, porém subiu muito aí em termos de porcentagem porque estava muito baixo anteriormente, porém subiu bastante mesmo assim. E com margem, ok aqui, 3,9%, então estamos observando aí a receita vem subindo, muito bonito aqui o gráfico da receita e o lucro aí está chegando. Então a CIA parece que vem fazendo aí um bom trabalho, a questão é entender aí se tem condições de continuar mantendo este bom trabalho para manter as ações crescendo, hein? Observando aqui alguns indicadores, lucro por ação últimos 12 meses, 91 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 11 reais e 45 centavos e o PL está ok aqui, 12,64. Eu prefiro um PL abaixo de 10, porém está aí uns 12, não está tão acima de 10 e os resultados vêm crescendo, mas sempre olho no PL, hein? PSR 0,5, um PSR bom aí abaixo de um valor das ações em relação às receitas da empresa e o PVP aqui está em 1,12. Estamos pagando 11,45 reais por uma ação que vale 10,19 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 12,3% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 8,9%. O retorno é mais interessante, estaria acima de 15%, perto de 15%, está no meio do caminho aqui então. Então observamos aí, indicadores não estão tão elevados aí, não estão tão caros com base nos resultados, um PL ok aqui, próximo dos 10, mas eu prefiro abaixo dos 10. PSR ok e o valor da ação aqui, PVP, não está tão elevado, hein? Então tudo certo por aí, basta continuar entregando bons resultados e surpreender o mercado, né? Mas olho também na Selic e nas questões internas aí fiscais com o governo. Vamos ver agora aqui a Guararapes. Ela vem acumulando alta aqui de 38% ao longo do ano. Então vamos ver os números aqui. Do 2S segundo semestre 2023 para 1S 2024, a receita caiu 10,8% natural também aqui, questão de sazonalidade aí no segmento, de 4,829,000 para 4,308,000. E o lucro passou de 159,000 para um prejuízo aqui de menos 59,978, hein? Do 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de 3,965,000 para 4,308,000. E o prejuízo reduziu de menos 193,283,000 para menos 59,978,000. Vamos ver aqui os últimos 12 meses. Comparando com o ano completo 2023, a receita subiu 3,9% de 8,795,000 para 9,137,000. E saiu de um prejuízo aqui de menos 34,260,000 para um lucro de 99,000. A imagem aqui é 1,1%, comparando com a C&A, está menor. Porém, estamos vendo aqui também esse movimento aí de progresso aqui na receita e o lucro aí melhorando, né? Saúde do prejuízo para um lucro aí. Então, estamos vendo alguns progressos. Vamos ver indicadores, então. Lucro por ação últimos 12 meses, 20 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,16. E o PL aqui está bem elevado, hein? Comparando ali com a C&A, estamos vendo a C&A com PL 12,64. E agora a RAPS aqui com PL muito elevado, na minha opinião, 41,13. E o PSR está em 0,45. Ok aí, em relação às receitas. Porém, o PL aqui está precisando baixar esse PL, hein? E o PVP aqui, 0,80. Estamos pagando R$8,16 por uma ação que vale R$10,23, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 20,3% a menos. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 1,9%, hein? Bem menor do que o retorno da C&A. Então, entre a C&A e a Guararapes aí, por enquanto a C&A está vencendo aí pelos indicadores e resultados, hein? Vamos ver agora aqui as lojas Renner. Elas vêm crescendo aí mais modestamente em 2024, apenas 7,84%. Porém, o interessante é que o segmento aí de moda nessas três empresas está crescendo, hein? Vamos ver aqui os números, então. Vamos ver aqui do 2S2023 para 1S2024. A receita recuou 12,8%. Natural, novamente, a questão de sazonalidade de 7,368.000 para 6,428.000. E o lucro recuou 35,1% de 699.793 para 454.234. Margem aqui 9,5 para 7,1%. Observando aqui semestres iguais do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de 6,279.000 para 6,428.000. E o lucro subiu de 276.466 para 454.234. E a margem aqui, muito boa, de 4,4% para 7,1%. Tudo certo por aqui, então. Vamos ver os últimos 12 meses aqui. Comparando com o ano fechado, 2023. Observamos que a receita subiu 1,1% de 13.647.000 para 13.797.000. E o lucro subiu 18,2% de 976.259 para 1.154.000. Margem de 7,2% para 8,4%. Uma recuperação de margem aí, já que estava maior em 2022. E observando aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,20. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$18,71. E o PL está em 15,62. Está um pouco mais elevado que o PL da C&A. PL novamente, eu prefiro um PL mais próximo de 10, abaixo de 10. Ainda mais um setor tão delicado, tão sensível. E o PSR está em 1,31. Um pouquinho elevado aí, na minha opinião. Ainda mais observando aí os pares do setor aqui. C&A, 0,50. E a Guararapes, 0,45. PVP, 1,75. Estamos pagando aqui R$18,71 por uma ação que vale R$10,71. Estamos pagando 74,7% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui está em 11,2%. Então, observando aí, pelo PL, a C&A está ganhando com um PL de 12,64. No PSR aqui, quem é que está ganhando? A Guararapes está com 0,45. Porém, está com um PL bastante elevado aí, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui está em 11,2%. Lojas Renner, Guararapes, 1,9%. E a C&A, 8,9%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí E aí